Minurou o CT, cabecinha, os dois vivos no jungle. E são dois vivos. Nunca vi um tropeleiro fazendo isso. Ele plantou. Aqui ele ficou de lado pro CT por muito tempo. Eu acho que até agora foi a jogada mais esquisita. Realmente até agora foi a jogada mais esquisita. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. Insane.tg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... É, rapaziada. Mais um vídeo do Todd's. Você não me deixa em paz. Rapaziada, vai comentar. Com certeza. Pô, CACHORROR, você tá querendo hype? 15º vídeo sobre o cara. O que tá acontecendo? Fala pra mim. E eu falo pra vocês. Que eu posto tudo quantos vídeos eu quiser. Sobre quem eu quiser. Enfim, de qualquer maneira, rapaziada, o vídeo de hoje, ele é um compilado de todos, ou quase todos, os clipes mais suspeitos do Todd's. E eu sei, rapaziada, que existe um grupo de pro-players. Não são pro-players, mas estão no meio dos pros. Eles usam um cheat avançado. Eles que sabem, um pro-player sabe qual o outro que também usa. Então eles têm meio que um grupinho. E o meu receio é que o Todd's faça parte desse grupo, embora não tenha evidência, né? Não tem evidência disso. Mas, assim, existem esses players. Não são players conhecidos, mas são players que já passaram por pequenas equipes aqui do Brasil. Até algumas equipes conhecidas, mas nunca tiveram um grande destaque nacional ou mundial. Mas eles existem. E eles cheatam. Isso me irrita! Enfim. Isso foi o primeiro vídeo do Todd's há cerca de 2, 3 meses atrás. Não lembro muito bem agora. E naquele vídeo, resumindo, disse o seguinte. Eu acho que cada um pode dar a opinião que quer. E eu dei a minha. Eu acho que o Todd's é chitado. Porém, não é ele que tem que provar que não é chitado. É nós que temos que provar que ele é chitado. Enquanto ninguém provar que ele é chitado, é tudo achismo. Literalmente é tudo achismo. E por isso, ele pode continuar jogando. Ele tem que continuar jogando. Ele não pode ser julgado. Ninguém deve tratar ele mal. Eu, mano, já troquei uma ideia com ele. Eu acho ele um cara, tá ligado? É um merdinha de nada. Pico. Saiu uns boatos, algumas semanas atrás, do máximo, que o Todd's estava negociando com a Sharks. É um grande time brasileiro. É de três semanas atrás a notícia. Não fechou nada, por enquanto. Eu tava prestando muito pra isso fechar, porque ia servir pra, né, talvez calar a boca de muita gente. Inclusive eu. Calar a boca não é porque ninguém tava falando da maldade. Mas, enfim, tira a dúvida. Quero começar esse vídeo mostrando esse clipe aqui do Cagatex. Tava cagado! E até algumas pessoas chegaram a me enviar. Vou mostrar o clipe aí pra vocês, depois eu comento. Com que cabimento você tá falando que o jogador aí é cheater? Hã? Como é que é? O Murilo RT é sua religião? É a sua opinião? É isso? Eu morei com o cara debaixo do mesmo teto, assim, ó. Igual eu tô aqui na minha casa, o cara já jogou do meu lado aqui, CS, tá ligado, véi? Do meu lado. Durante dois meses, tá ligado? Na Game House da Red Cans. Não sei se você acompanha, né? Porque você deve ter conhecido o Todd's através dos vídeos do YouTube, né? Acho que foi assim que você conheceu o Todd's, né? Eu não, eu morei com o cara, tá ligado? Fui na academia com o cara, paguei McDonald's pro cara, comei um açaizinho do lado do cara, tá ligado? Treinei 10 horas por dia durante dois meses do lado do cara, tá bom? Então eu não tô defendendo um cheater, tá? Eu morei com o cara, eu vi de perto o cara jogar CS. Esse clipe é extremamente importante, porque, primeiro, o Cagatex é um cara que tem muita moral no cenário, né? Então, devemos sim levar em consideração o que ele tá falando. O cara jamais passaria pano por um cheater. Óbvio que é aquela possibilidade de ele também estar sendo enganado, e, enfim... Afinal, a gente tem casos de pro-players que jogaram em grandes times, jogaram em LAN e cheitaram, inclusive em LAN. Tem o caso do Forsaken, da OptiGameUndia, um caso bem recente aí, algum pouco mais de tempo atrás, a gente tem o caso do Quickly, que eu faria um vídeo sobre em breve, mas quem quiser dar uma pesquisada aí já vale a pena ver sobre o caso. Enfim, o Todd's foi sondado aí pela Sharks, por enquanto não fechou o negócio, vamos se falar mais sobre ele também, se ele vai acabar fechando ou não. Mas eu quero muito com vocês assistir esse vídeo aqui, os clipes mais suspeitos do Todd's, porque alguns eu já conheço, outros não. E eu quero que vocês assistam esse vídeo junto comigo, e no final comentem aí, dando a opinião de vocês. Beleza? Todd's, créditos ao choque.br, fez esse compilado aí. Mano, essa é aquela clássica, que é muito suspeita, né? Essa aí é uma das mais esquisitas, na minha opinião. é bem esquisita mesmo, já mostrei aqui no canal antes, enfim, acho que todo mundo conhece. Isso daí! Porque eu fazia isso antigamente, naquelas minhas gameplays de fundo, sobre o vídeo das 15, eu ficava atirando na parede do nada, e a rapaziada comentava que era cheat, e nunca foi, né? E o Todd's faz isso também, normal. A miradelha é bem chicletinha, mano. Pode ser só um estilo diferente de jogar, né? Deixei nada demais aqui nesse clipe, nada demais, nada demais mesmo. Que merda, hein? Vamos ver agora na vertigo. Desprezada. Jogou muito. Isso daqui é highlight, cara. Isso daqui, se você colocasse por seu TOX, muitas pessoas devem falar, pô, cheatou demais. Se você trocasse o Nick pra, sei lá, fair, todo mundo ia endeusar. Ó, olha o tempo que ele consegue ver ali três jogadores. Não é nada demais. E aí, tem o controle de spray, que pra um jogador profissional não pode ser menos que isso. Goneio, tapzinho. Ele tá perto, espera, espera cinco segundos. Tô coladinha. Ó, prepara a lustre aí. Atirou ali. Faz lustre, lustre. O cara poderia ter fugido, não sei. Ignorou o bomba e areia. Essas paradas, isso ele faz muito, mano. Isso ele faz muito e por isso que o pessoal acha muito esquisito, tá ligado? Tipo, isso daqui é esquisito porque, ó, vamos fazer a análise aqui. Tem um cara no palácio, o Gush. Pra mim, não sei, não deu pra ver onde o Gush matou um. Mas, ó, ele entra de costas pra areia, tá ligado? Pro bombe, talvez o Gush já tivesse visto, mas enfim, é esquisito. Ignora muito, mano, muito. Eu nem vi o cara. Jogando 6x9? Mudou o meta. 6x9 é legal mesmo. Às vezes. Mas eu não abandono 4x3 em apau. É, aquele... Tem que cobrar por muito tempo, normal. Agora pega, Certo. Aí é só balaço. O cachorrão chegou. Os cachorrão chegou. Ó, deu pra ver o cara na liga. O up. Deu pra ver o cara passando cabecinha. Nossa, a bala foi louca, velho. Essa bala foi insana, cara. Jogou muito. E aí, pode ter cagado, né? A gente tem que entender que, mano, todo mundo caga. no CS GO, tá ligado? Eu vou tentar opinar só quando é algo realmente muito suspeito, tá ligado? Muito suspeito mesmo. E aí cagou, né? Os caras alinhou. Aqui é outra. Aqui é outra. Vira quente. Entra de Jigo. Meu pai amado. Vixe! Aí, puxou a faca mesmo porque ele impou o bomb. Normalmente não tem mais que 3 na B da over. Cara, eu finto a barada de bloco, velho. Finto a barada de bloco? Talvez isso se chama a atenção, né? Um. Sobrou só o Romarinho do Corinthians. Oh, não, não, não. Esse aqui também. O cara chorou. Ó, ele começa a atirar antes do cara aparecer. É isso. Deu preparado. Será que o cara realmente não apareceu, mano? O cara virou com olho direito também. Era olho direito versus olho direito, ó. É que tá uma qualidade porca ali. Foi um prepare um pouco esquisito. Convaino. É o rato, é o rato, é o rato, é o rato. Vou lançar no capete desses caras. É bem baixo. Pegou em vocês e aí você ganhou. Ai, que peixe, que piada. Basta. 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 É, mano. O cara tem um olho 400 hertz. jogou. Jogou. É, não acho esquisito isso, cara. É mesmo? É. Cara que pula daquele jeito está numa desvantagem do caramba. Aí pode ter sido uma cagadinha, aí pode ter sido duas cagadinhas. Pai, não caga direito? A terceira foi comum. Essa bala é um pouco esquisita, assim, mas eu acho esquisita porque parece que dá uma lagada, uma baquina travada, pareceu meio mecânico ali na hora, mas pode ter sido um milhão de coisas, tá ligado? Ele pode ter atirado andando e cagou da bala torta ter ido na cabeça do mano. Enfim, CS não é uma ciência exata. Fé louco. O Boludo está impressionado, porque ele joga só de Digo. O Boludo não desacreditou. Tem muita gente que falou que é estranho aqui, porque, por exemplo, o Roxo passa, o Roxo sai do meio com a bomba e ele vai na direção já, tipo, abrindo ali, sendo que não faz muito sentido, o cara acabou de sair de lá, tá ligado? Mas pode ser só uma coincidência. Melhorou o CT, cabecinha, os dois vivos no jungle. E são dois vivos. Nunca vi um trope dele fazendo isso. Ele plantou. Aqui ele ficou de lado pro CT por muito tempo. Eu acho que... Até agora foi a jogada mais esquisita. Realmente, até agora foi a jogada mais esquisita. Fino de costa, mas a... Puta. Fino de costa, mas arrumou. E acertou de onde... É, viveu o terceiro. O Drake não pegou nenhuma info, mas passa a pau da varanda. Será que não pegou nenhuma info mesmo? Realmente, o Drake não pegou nada de informação. Mas a impressão que... Mano, posso estar enganado, cara. Eu queria ter o clip original no Twitch. Mas a impressão que deu é que quando ele matou aquele primeiro, deu pra ele escutar um segundo vindo, tá ligado? Foi essa a impressão que deu. Tá bom. É, provável, cara. É provável. Eu acho que deu pra escutar, mas não sei. Porra. Volta o palácio. Volta o palácio. Caramba, é muito forte. É muito forte. Maurício no Angor. Um. Porra, mano. Pareceu um ajuste muito mecânico ali, ó. Não parecia um ajuste muito mecânico. É, não sei. Tive essa impressão, mano. De ser um ajuste muito mecânico. Essa... Ó, agora, ó. Sei lá. Vários meios, vários meios. Vários meios. Não tinha IV, porque já tinha passado janela. Será que não tinha, né, amor? É foda, né, mano? O round tá cortado do meio. A gente não sabe o que aconteceu antes. Que isso? Vários de bloco, paizão? Aham. Mano, bloco e vara alguma coisa? Seu... Mesmo que dê um de dano. Ah, esse jogador eu conheço. Esse daí é... Esse daí é conhecido. De tudo, de tudo, o mais suspeito é aquele round na jungle. Porque não faz muito sentido, tá ligado? É um risco gigantesco ali que foi corrido. É, mano. É foda. É complicado. Mas é aquilo, mano. Nada é prova, tá ligado? Várias pessoas. E eu também estranho um pouco esse anonimato do Togs. Ele já passou por times brasileiros conhecidos, né? Já passou pela Imperial, já passou pela Red Canids. Já jogou presencialmente. Não em lã, mas treinou, no caso, né? Com seus companheiros. Mesmo assim, nunca vingou. Mas isso não quer dizer nada. O meu receio é ele fazer parte desse grupo de brasileiros. Nenhum nome muito grande que vocês possam conhecer, assim, com grande destaque no cenário nacional, mundial. Não, mas o meu receio dele fazer parte desse grupo aí de prós Kishita, que eu sei que existem no Brasil. Mas vai saber. Comentem aí o que vocês acham. Tecnicamente, falando de mecânica, eu não entendo muito. Não sei diferenciar uma bala cagada, uma bala lagada, de uma bala de Imbot, de Ilock, um ajuste mínimo que seja. Enfim. Mas, há jogadas suspeitas. Não tanto na bala, mas nessas jogadas de posicionamento esquisito, que não fazem sentido, tá ligado? Enfim. Minha opinião continua a mesma, mas eu não sou o dono da verdade. É uma opinião 100% com base em achismo. De qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que aqui no canal, o que eu acho é 1337, dois vídeos novos. Se você gostou de um conteúdo de qualidade, relacionado com o CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho, pra seguir todos os dias às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.